Música Não, você adiantou, você adiantou Adiantei o que? Você antecipou tudo O final seu Você atrasou um pouco mais na outra Ainda faltava mais um groove Mas saíram um tempo depois Tá, vamos na boa Mas é isso Exatamente, pode groovar mesmo Swing, sabe? Isso aí Se prepara Um, dois, um Tchau Tchau E aí E aí Tchau, tchau.